Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui nesse vídeo, hoje vou compartilhar com vocês a minha experiência com o Go Money Boot, eu recebi bastante dúvidas a respeito sobre ele e eu vou explicar aqui nesse vídeo, então se você chegou aqui e quer saber a total verdade, todas as informações e principalmente se você não deseja ser enganado, eu recomendo que você fique até o final desse vídeo, porque o Go Money Boot ele não serve para todas as pessoas e tem um lado negativo que eu vou te falar no final desse vídeo, então se você não quer jamais ser enganado, não fica até o final porque eu vou justamente te explicar esse motivo, beleza? Bom, uma das primeiras perguntas que eu recebi é onde pode ser adquirido, tá pessoal? De antemão, para facilitar aí para vocês, vou estar deixando aqui abaixo na descrição desse vídeo o site oficial do Go Money Boot Pro. Por que eu estou falando isso, tá galera? Porque eu recebi bastante perguntas, tá? E muita gente não sabe onde adquirir, vou deixar na descrição para facilitar, porém eu não recomendo, obviamente, que você vai lá agora, porque tem várias coisas que eu preciso te explicar antes mesmo, né, de você estar aí adquirindo o Go Money Boot, beleza? Vou contar brevemente para vocês aqui, compartilhar como que eu passei a conhecer o Go Money Boot. Eu já fazia, inclusive, umas apostas ali esportivas, só que eu nunca levei isso a sério como foco principal, sabe? Eu fazia ali só por Robin mesmo, só que eu acabei percebendo, né, que eu não estava tendo bons lucros. E anteriormente, pessoal, eu só participava daqueles grupos, né, de Telegram, que enviava os sinais grátis, só que não era aqueles sinais qualificados, né, ele só botava lá 400 pessoas no grupo e mandava esses sinais, e eu não estava conseguindo manter os lucros. E daí, quando eu estava acompanhando, né, um colega meu, que eu acompanho no meu Instagram, ele estava tendo muitos resultados bons mesmo, quase toda aposta ali, ele conseguia ter um lucro, conseguia ter resultado. Aí eu perguntei para ele o que ele estava fazendo, né, como que ele estava estudando, como que ele estava analisando e etc. E depois de muitas ideias que a gente trocou, ele falou que estava usando o Go Money Boot, que ele já tinha usado vários, né, inclusive já testou vários, mas esse era o que mais estava trazendo retorno aí no período de seis meses. Então, devido que eu acompanhei e vi, sabe, presencialmente praticamente ali os resultados dele, eu decidi também fazer esse investimento e adquirir o Go Money Boot, tá, pessoal? Como que ele vai funcionar? Ele é 100% no piloto automático, ele vai fazer toda a análise ali de todas as apostas e simplesmente você não precisa estar ali operando manualmente, então ele vai operar para você de forma aí automática, tá? Isso que é uma das coisas que facilita bastante, se você está trabalhando, principalmente, às vezes você não tem o tempo, né, de ficar ali acompanhando sinais ali no grupo do Telegram e simplesmente ficar operando ali manualmente. Então, o Go Money Boot, para quem tem a vantagem, é que é 100% automático. Você precisa somente de um celular e uma conexão com a internet e simplesmente você vai estar aproveitando aí essas apostas e está lucrando com elas, tá, pessoal? Aí você, obviamente, vai determinar ali o valor, né, da sua banca, mas os meus resultados eu comecei a ter mesmo no segundo mês, que quando eu comecei a investir mais, tá? E praticamente, tá, no meu segundo mês eu já consegui retornar o valor do meu investimento e com isso, no meu terceiro mês, inclusive, me impressionou bastante que eu consegui fazer, bater um faturamento aí de 900 reais e olha que eu só investi pouco, tá, pessoal? Investi, se não me engano, nos 200 reais. Eu jamais, assim, imaginaria que eu conseguiria estar fazendo esse valor em um período até curto, né, comparado a outros negócios aí. Então, vale a pena sim, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar, tá? É claro que nem todas as apostas ele vai ganhar, tá, pessoal? Eu quero deixar bem claro pra vocês, inclusive, como eu disse pra vocês no início desse vídeo, muita gente, né, acaba mentindo aí, falando que você vai ficar rico da noite pro dia, falando que você vai ganhar de 3 a 5 mil por mês, é, entrando hoje. E, gente, não funciona assim, tudo é um processo, tá? Eu comecei com a minha banca de 100 reais, então não tem como você começar com 100 e, de repente, vai você ganhar 3 mil. Tudo é um processo, conforme você for ganhando, você vai apostando ali aos poucos, entende? E outra coisa que você tem que entender, pessoal, é que é importante você estudar também pra você fazer as suas próprias entradas e não depender de terceiros também, tá? Inclusive, lá dentro tem um treinamento que eles vão te ensinar e, além disso, você vai ter esse auxílio, né, desse robô, que ele vai te mandar as melhores análises, porque o meu amigo, por exemplo, ele já fez vários testes de vários até bem mais famosos e esse era o que tava trazendo aí bastante lucro, porque ele faz ali um estudo de várias tendências ali de jogos. Então, por isso que a assertividade dele é até de 70%, é muito boa a assertividade, tá? Você consegue tá lucrando aí em cerca de umas 5 apostas, 4 apostas, dependendo da quantidade de apostas que você faz ali por dia, tá, galera? Então, super recomendo, vale a pena, é só você ter um controle emocional, porque todo tipo de investimento você tem que colocar isso em mente e, claro, né, pessoal, tudo é um processo. Então, se você tá achando que você vai entrar hoje, né, com Go Money Boot e já vai ganhar aí 3 mil por mês, não funciona assim. Você vai tá ganhando conforme você for apostando e eu recomendo que você vai apostando aos poucos. Mesmo que você já tenha o dinheiro, não recomendo, por exemplo, você coloca todo o seu dinheiro lá na banca, tá, pessoal? Tudo é um processo, mas vale a pena. Que negócio que você vai fazer que vai estar fazendo essa renda extra, né, esses lucros? Eu, por exemplo, pessoal, deixava o meu dinheiro na poupança, mas não rendia nem 100 reais por mês, acho que é a micharia que rendia. E agora que eu descobri esse mercado aí de trader esportivo, eu já tô conseguindo aí fazer praticamente um salário mínimo, gente, só fazendo ali algumas apostas. Então, realmente, ele vale a pena sim, tá, galera? Só que tem um porém, obviamente, muita gente perguntou onde adquirir, né, como eu faço pra hoje mesmo começar e já ter esses lucros. E é o seguinte, tá, galera? Como ele tá se tornando aí bastante popular, porque ele tá trazendo aí muitos resultados, né, muita gente também tá começando a conhecer ele. Infelizmente, algumas pessoas aí de má índole querem se aproveitar dessa fama e querem vender ele, tá, pirateado, vender o robô falso, tá, galera? Eu já vi várias pessoas que perderam o dinheiro ao estar adquirindo ele errado, beleza? Então, se você, por acaso, vê no Google Sites, tem várias páginas aí criando um site bem parecido com o site oficial, se você vê aí em anúncios, Facebook, grupo do Instagram ou grupo de Facebook, o LX, Mercado Livre, cai fora, pessoal. São tudo pirataria, tá? Muita gente perdeu dinheiro com isso. E eu vou deixar aqui pra vocês o mesmo que eu adquiri aqui abaixo na descrição, tá bom? Somente por lá que você pode estar adquirindo e de forma 100% segura. É só você digitar o seu e-mail corretamente que você vai receber o acesso via e-mail. Inclusive, galera, ele é 100% em nuvem, tá? Então, você não precisa ter um computador, tá? Ele vai rodar aí no seu celular tranquilo e você vai conseguir fazer suas apostas esportivas e, com certeza, você tá fazendo essa renda extra, né, que vai te ajudar bastante. A minha meta era fazer R$300,00 por mês, já tava ótimo e graças a ele é eu que tô conseguindo bem mais do que isso. Então, só depende de você tomar a decisão, né, vencedora, tá bom? Então, espero que eu tenha te ajudado aqui nesse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, eu peço pra você deixar aqui abaixo nos comentários, tá bom? E se foi válido, deixa um like aí pra mais pessoas, né, poder encontrar esse vídeo aqui no YouTube, tá bom? Então, eu fico nessa e até um próximo vídeo.